Então, ontem a novela do Que Filme Escolher acabou tendo um final feliz, depois de muito sofrimento e procrastinação, porque eu não fiz quase nada no dia de ontem. Eu finalmente decidi o filme que eu vou ver, e na verdade eu comecei a ver ele ontem de madrugada, e estou aqui com ele, ontem eu mostrei no vlog, As Vinhas da Ira, do John Ford. Ele é baseado num livro do John Steinbeck, que eu até disse que eu tinha começado a ler, e gente, eu ainda não terminei de ver, porque são quase duas horas de filme, mas assim, foi sensacional o começo, que filme legal. Eu até tinha pensado em escrever sobre ele no meu trabalho, por uma cadeira que eu estou fazendo na faculdade, mas aí eu acabei enveredando pelo caminho do banco imobiliário, né, porque eu faço uma disciplina sobre materialismo histórico dialético, então eu estou estudando Marx, e aí eu estou fazendo esse trabalho sobre o banco imobiliário. E esse filme aqui, As Vinhas da Ira, ele tem uma crítica muito forte ao capitalismo, e isso é muito legal, assim, e um filme muito corajoso, assim, pra época, se a gente for pensar, nos anos 40, em que, bom, como é que tu vai dizer pras pessoas que o capitalismo é ruim no cinema, sendo que Hollywood é uma indústria que lucra muito com o sistema capitalista, né. E, então, esse filme, ele é com um Henry Fonda, que não ganhou o Oscar, não sei se ele foi indicado, mas aqui, na minha capinha, diz que ele ganhou, o filme ganhou o melhor diretor. E eu super entendo, porque é maravilhoso, assim, conta a história de uma família, né, a família do Henry Fonda, que acaba tendo que ir pra Califórnia, porque eles tiram eles das terras no Oklahoma, pra construir outras coisas, assim, então eles são desalojados de onde eles moram, e eles vão pra Califórnia, achando que vai ser tudo lindo, só que, na verdade, não vai ser tudo muito lindo, né. Então, esse filme, ele discute bastante coisas sociais, assim, e ele é muito legal também, eu acho, pra gente ver um pouco da história dos Estados Unidos nessa época, né, porque eu acredito, talvez eu esteja falando bobagens, que a Califórnia tava se tornando um grande lugar naquela época, nos anos 30, porque esse filme não se passa exatamente nos anos 40, então vocês podem aguardar um próximo post, né, pra essa semana, vamos ver se eu consigo escrever pra essa semana, se não, sai na terça que vem, como todos os meus textos do Cine Expresso, sobre as vinhas da ira do John Ford, e fica já esse convite pra vocês assistirem essa belezura, vocês vão adorar, o Henry Fonda tá simplesmente matador.